Olá meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula super específica do Banco do Brasil. Nós estamos analisando o edital, chegou uma data, nós estamos no meio do edital, o cara mandou lá, produtos bancários. O professor fez uma aula ampliativa de produtos bancários, aí pediu lá cartão de crédito, CDC, cartão de crédito, CDC, teve mais uma coisinha também, cartão de crédito, CDC, crédito rural e agora cardenita de poupança. Isso sinaliza dizer o que? Dentro de centenas de produtos bancários que nós temos, o examinador quer potencializar esses produtos. Por isso que nós regravamos e atualizamos todas as aulas. Papo reto, cara, pode pôr fé. Você está fazendo um curso pragmático, um curso que realmente cai em concurso. Você vai ficar competitivo. Cumpra as metas diárias que você vai chegar lá. Comigo aqui, galera, caderneta de poupança, conhecimentos bancários. Professor, o mercado financeiro está em constante evolução, modificação, alteração. Cara, papo reto, muito, muito, muito mesmo. Só que dentro desse rol de mudanças constantes que tem no mercado financeiro, tem dois fatos que têm sido alterados muito mesmo. O primeiro, sem dúvida nenhuma, antes da caderneta de poupança, chama-se taxa selic. O segundo, que sofreu alterações significativas, foi esse sujeito aqui, chamado de caderneta de poupança. Rapaz, caderneta de poupança, taxa selic. Nesse concurso que você vai fazer do Banco do Brasil, é potencial, questão de prova, em três matérias. Três matérias. Primeira matéria, claro, conhecimento bancário. Segunda matéria, atualidade do mercado financeiro. E, finalmente, a terceira, que pode ser objeto, inclusive, da prova de redação. Tema de redação, por que não? O Banco do Brasil, o diretor do Banco do Brasil, afirmou que ele deseja fazer um recrutamento onde ele tente recrutar sempre funcionários caracterizados, identificados com o mercado financeiro, com a instituição financeira. Então, uma forma de selecionar isso é mandando cobrar lá uma caderneta de poupança. Então, vamos lá. Vamos explicar a caderneta de poupança. Então, esse assunto aqui é um assunto importante, é um assunto prioritário. Que nenhum professor pode chegar e mandar essa aula ao Léo. Tem que ter um planejamento, uma sequência de estudos. Caderneta de poupança é um assunto pequenininho, cara. Um pequenininho. Devido a essas grandes alterações, ficou enorme. Então, a estratégia que eu vou elaborar, é essa estratégia aqui. Sumário da aula. Banco Central. Banco do Brasil e a legislação aplicável. Professor, eu não estou entendendo o que é isso. Nós vamos até o Banco Central. Buscar as principais normas aplicáveis à caderneta de poupança. Depois, específico, porque o Banco do Brasil. Nós vamos lá no Banco do Brasil. E que conteúdo o Banco do Brasil disponibiliza sobre caderneta de poupança. E, finalmente, nós vamos na legislação aplicável. Porque a medida provisória 567 de 2012, que inclusive já foi convertida em lei, alterou a legislação aplicável para atrelar o rendimento da poupança à taxa Selic. Então, aqui, na minha opinião, são três pontos importantes que o aluno deve saber. São três pontos na qual o aluno deve se dedicar. Está certo? Porque eu tenho quase certeza que o examinador não vai fugir desses três instrumentos de caderneta de poupança. Vamos embora. Banco Central. Como é que eu vou fazer? Professor, eu quero pesquisar no Banco Central. Você vai lá no Banco Central, mais ou menos, bem aqui assim, no site, depois dele tem um quadradinho de busca. Você vai digitar lá, ó, FAC Aplicações Financeiras, você vai ter isso aqui. Inclusive, cara, essa página aqui ajuda vocês não só na caderneta de poupança, mas principalmente nas regras de aplicação financeira. Porque a aplicação financeira é um grande instrumento de captação bancária. Então, vamos lá. Ó, foi atualizado. Maios de 2012. Isso significa maios de 2012 porque já está contemplando as novas regras da poupança. Novas regras da poupança. Bacana? Então, vamos lá. Primeira coisa, cara. Mesma coisa. Produtos bancários, nós vamos estudar perguntas e respostas. E vocês vão perceber que o professor está no caminho certo. Aqui dois slides, a gente vai fazer um pequeno teste com vocês. Para vocês identificarem como é que pensa o examinador. Quando você se prepara, se prepara para um concurso público e nessa preparação você começa a focar no que pensa o examinador, você vai longe. Quais os principais tipos de aplicação financeira disponíveis no mercado? As aplicações mais comuns no mercado são poupança, poupança, certificado de depósito bancário, CDB, recibo de depósito bancário, RDB e os fundos de investimentos. Então, olha só. Quais são as principais aplicações financeiras disponíveis? Primeiro, poupança, CDB, RDB e fundos de investimentos. Existem riscos nessas aplicações financeiras? Professor, detalha para a gente essa palavra riscos. É muito simples. Por exemplo, você, está certo? Aqui eu vou até. Você está aqui. Isso. Você está aqui. Você tem 100 mil reais guardado embaixo do colchão. Você resolve aplicar num cara chamado banco. O banco fala para você que ele vai te pagar por ano, vou colocar aqui uma aplicação excelente, 7,25% ao ano, que é o quê? A taxa Selic de hoje. A taxa de referência. Esse banco vem quebrar. Faliu. Há uma quebra no banco. O que acontece? Ele fica negativo. Professor, o que aconteceu com o meu 100 mil reais no banco? Cara, o que acontece, meu filho? Você tem um dinheiro que você aplica. O banco vem a quebrar. E aí? Você vai ficar sem o dinheiro? Sim, você vai ficar sem o dinheiro. Isso aconteceu, principalmente, lá em 1995, salvo engano, na quebra do banco econômico. O banco econômico. O banco econômico quebrou e os correntistas ficaram a ver na violência. Aí o governo fez um cara chamado Fundo Garantidor de Crédito, FGC, que a gente vai ter essa aula. Eu acho que vou gravar essa aula agora, porque está preparado, depois dessa aula aqui. Onde ela vem o quê? Consolidar e confirmar. Então, é o seguinte. É só que o Fundo Garantidor de Crédito é um fundo que vem o quê? Que vem garantir somente um valor por CPF. Por exemplo, R$ 70 mil, aqui, R$ 70 mil, R$ 70 mil, R$ 70 mil. Professor, os outros R$ 30 mil, entregou para Jesus. Então, olha só, existem riscos nessas aplicações financeiras? Professor, aqui está no plural. Sim, está no plural. Então, o que acontece? O Banco Central quer informar o seguinte. Há riscos. Há riscos. Na aplicação de poupanças? Sim. Há riscos no CDB? Sim. Há riscos no RDB? Sim. E no Fundo de Investimento? Também há riscos. Toda aplicação financeira está sujeita a riscos. Tudo isso, tudo é para fixar na cabeça de vocês, meus amigos. Você tem que saber o seguinte, ó. Toda, toda aplicação financeira está sujeita a riscos. O que é risco? É você aplicar o dinheiro e não ver o dinheiro voltar. Isso é um risco. Isso que está se referindo o risco. Quando se fala risco no mercado financeiro, é esse o modelo mental que tem que ter. Para reduzi-los, deve-se procurar informações sobre o tipo de aplicação, sobre a instituição financeira e sobre as variáveis econômicas que podem influenciar o resultado esperado. Geralmente, os rendimentos são maiores nas aplicações de maior risco. Algumas aplicações são parcialmente garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Pronto aí. Fundo Garantidor de Crédito. Professor, esse Fundo Garantidor de Crédito, já vinha em aulas passadas, mas eu não me lembro, ele vai garantir um valor fixo por CPF. Quanto? 70 mil. Ok. E a poupança, professor? Vamos lá, papo reto. Vamos lá, primeira informação específica sobre poupança. As poupanças estão cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito, 70 mil reais. Como são remunerados os depósitos de poupança? Então, poupança é um produto de investimento, um produto utilizado para a captação de recursos, não é isso? As regras para remuneração nos depósitos e poupanças são estabelecidas no artigo 12 da lei 8.177 de 91, alterada pela medida provisória 5.67 de 2012. Os valores depositados e garantidos em depósito, por prazo inferior ao mês, não recebem nenhuma remuneração. Remunerados. Isso aqui significa dizer, atenção aqui, rendimentos de poupança. Rendimentos de poupança. Hoje, as regras foram alteradas. alteradas. Essas regras foram alteradas pela medida provisória 5.67, que já foi convertida em lei. Tá certo? Já foi convertida em lei. Atenção. Esse ponto das novas regras, nós vamos falar ainda hoje para vocês, na parte 3 do sumário da aula, na qual nós falamos legislação. Mas, de cara, eu quero falar uma coisa para vocês. O rendimento da poupança foi alterado, e esse ponto do rendimento foi a maior alteração que tem. Só para você ter uma ideia, gente, o que que acontece. A poupança hoje, hoje, tá? A poupança hoje, só para você ter uma ideia, você tem que ter 3 referenciais aqui, ó. Inflação. Inflação. Você tem que ter inflação. Você tem que ter taxa, selic. E você tem que ter outro referencial aqui, quando a gente fala em rendimentos. Que é o rendimento em si. Olha só. Inflação. A nossa inflação, só não me engano, esse mano vai ficar em 5,4%. A taxa selic, ela vai pagar em torno, hoje ela tá em 7,25% ao ano. Uma aplicação com bom rendimento, deveria ser o seguinte, ó. Esses dois. Concordam comigo? Então, aqui tá 5, 6, 13. 13% ao ano. Que você tira aqui 5,4% da inflação, e você tira aqui 7,25% da taxa selic. Hoje, o rendimento da poupança, tá em torno de 5,27% ao ano. Aí. Ou seja, se você for considerar o rendimento da poupança, já com as novas regras, porque o detalhamento dessa regra está atrelado a 70% da taxa selic. Hoje, o rendimento da poupança é abaixo que a inflação. Eu tô passando isso pra vocês, pra vocês terem uma visão. Um modelo mental, como que tá operando o mercado. O mercado. Eu vou aprofundar esse cara aqui, que eu recebi vários e-mails essa semana, de dúvidas sobre aplicação financeira. Então, a gente vai estar explicando isso com maiores detalhes. Como são remunerados os depósitos de poupança? Então, como é que são remunerados? Esse remunerado significa o quê? Quanto que rende. Hoje, o rendimento da poupança está atrelado à taxa selic, porque a taxa selic hoje está abaixo de 8,5%. Então, você tem que entender o seguinte, que as regras de remuneração foram alteradas recentemente pela medida provisória 5,67. Atenção, preste atenção. Caiu na sua prova. Pode ser na prova, inclusive na prova discursiva, na sua redação. Caiu lá. Medida provisória MP567, pronto, acabou. O cara quer saber de você, se você sabe, que essa medida provisória, que essa bichinha aí, ela foi responsável pela alteração da taxa. Ela foi responsável pela o quê? Ela foi responsável, ela foi responsável, ela foi responsável pela alteração do rendimento. Ah, já que eu falei nisso, eu vou terminar o assunto. Então, é o seguinte, hoje, a poupança está rendendo 5,27%, não é isso? Antes, antes, a poupança estava rendendo 6,15% ao ano, mais TR. Isso aqui, os dados de hoje, iria dar mais ou menos 6,48% ao ano. Então, moral da história, antes das regras da alteração, o rendimento era 8,48% ao ano. Agora, atrelado à taxa Selic, a taxa Selic só despenca 5,27%, ou seja, era um excelente negócio aplicar na poupança. Hoje também, como está o mercado aí também, eu acho que também é um tiro à inflação, tudo bem, mas está difícil hoje em dia você ter rendimentos, né? Está difícil você ter rendimento. Então, a poupança ainda é uma aplicação bastante saudável. Mas, então, para finalizar esse assunto, eu estou delongando um pouco esse assunto, porque esse assunto aqui é o mais importante da aula, o aluno tem que ter essas visões. Moral da história, você tem que levar para a prova. Antes das alterações dessas novas regras provocadas por esse cara aqui, chamado 5,67% da provisória, a poupança, nos patamares de hoje, estaria rendendo em torno de 6,47%, 6,48% ao ano. Com as novas regras provocadas por esse cara, o rendimento da poupança caiu para 5,27% nos patamares de hoje. De hoje. Está certo? Os valores depositados e mantidos em depósitos com prazo inferior a um mês não recebem nenhuma remuneração. Esse cara aqui é uma exceção e é um critério. Preste atenção aqui. Então, requisito. O recurso tem que ser mantido, olha só. Os valores depositados e mantidos em depósito com prazo inferior a um mês não recebem nenhuma remuneração. Então, para receber alguma remuneração, tem que ser mais de um mês. E a remuneração vai estar de acordo com essa lei aqui. Ok. Ô banco, não, vou fazer o seguinte, eu quero que vocês aí, interatividade, eu quero que vocês leiam aqui. Eu vou passar o dedo e vocês vão ler. É pra ler, é pra ler, é pra ler. É pra ler. Não passa o slide, não passa o slide comigo, preste atenção. Leem. Agora, juntos, o banco pode cobrar pela manutenção de conta de poupança? Agora, responda. Sim ou não? Isso. Não podem. Não. Para maiores informações, veja a seção das tarifas bancárias. Não podem. Está aqui. Olha como o examinador fez. Então, essas perguntas aqui, gente, são um grande objeto, grande fonte para o examinador elaborar as questões de prova, meu filho. Você tem que estar sempre antenado a isso. Baza. Papo reto com vocês. O Baza foi o concurso de carreiras bancárias desse ano mais difícil. Nós, aqui do LSC Concurso, nós temos uma marca fantástica. Nós somos o melhor, maior e o melhor site de carreiras bancárias do Brasil. O que mais aprova disparado, disparado, ó. E você vai estar na sua lista. O que que fala aqui dessa prova do Baza, do Sesto, é mais difícil de todas? As instituições financeiras, ou seja, os bancos, não podem cobrar tarifas de manutenção de conta-poupança. Parou. Aqui. Até aqui. Está certo ou está errado? Professor, está certo. Professor, olha aqui, isso aqui é a mesma coisa disso. Exatamente. Não pode. Só que o examinador tentou confundi-los. independentemente do saldo ou de haver movimentação financeira dos últimos seis meses. A questão está certa ou está errada? Absolutamente correta. Não pode cobrar. Se tem bastante dinheiro ou pouco, corre. Dinheiro não importa. Se houve movimentação ou não, não podem cobrar pela manutenção da conta-poupança. Pergunta top. Fazer concurso e vencer as suas paixões? Posso abrir cadeneta de poupança nos dias 29, 30 e 31? Qual a diferença? Se a gente sabe que o rendimento da poupança, o cara tem que ter 30 dias, não é isso? Então, se o cara colocou lá o dinheiro dia 31, e aí? Dia 31, a gente fazendo a continha, janeiro tem, fevereiro não tem, março tem, tudo que é em cima aqui, não é? Março tem 31 dias, março, abril não tem, maio tem, junho não tem, julho, aí você faz as continhas aqui, confundi. Aí o cara, e aí dia 31, vamos ver o que o Banco Central regulamentou sobre isso? Sim, pode abrir cadeneta de poupança no dia que for melhor para você. A diferença é que a data de aniversário dos depósitos efetuados nesses dias, será o dia 1º do mês seguinte, e só a partir daí, começa a contar o prazo do cálculo do rendimento, está aí. Olha aí que solução que eles encontraram, fantástica. Sim, você pode abrir a cadeneta de poupança no dia que for melhor para você. A diferença é que a data de aniversário dos depósitos efetuados nesses dias, será o dia 1º do mês seguinte. E só a partir daí, começa a contar o prazo para o cálculo do rendimento. Próxima pergunta. O depósito em poupança, o depósito em conta de poupança feito em cheque, vale para remuneração desde a data do depósito? Olha, qual que acontece? O cara recebe um cheque. Se você depositou o cheque na sua conta, inclusive na conta poupança, preste atenção, você sabe que o cheque tem os prazos de compensação. O cheque não está no concurso de vocês, não está, não é isso? Então tem o quê? Tem os prazos de compensação. Aí ele pergunta assim, a partir de quando que começa a contar? A partir da data do depósito. Sim, os depósitos realizados por meio de cheque, desde que não devolvido e independentemente do prazo de sua liberação, devem ser considerados a partir do dia do depósito. Está aí. A partir do dia do depósito. Mesmo que venha a ser disponibilizado o valor, comente daqui dois dias. Pronto. Então é o seguinte, galera, está aí. O primeiro tópico da aula em relação à cadeneta de poupança, Banco Central, nós acabamos de concluir. Papo reto? Papo reto. Agora nós vamos passar para o segundo bloco, que é o Banco do Brasil. Cara, você sempre tem... Olha, questões de prova de concurso. O examinador está fazendo isso em todas as matérias, pode ter certeza. Então, do lado do Banco do Brasil, tem lá investimento, um dos investimentos, cadeneta de poupança. E aí tem várias perguntas aqui. Nós separamos algumas perguntas para a gente responder. Dez perguntas, vamos lá. O que é poupança? Isso aqui é na visão do Banco do Brasil. O examinador vai buscar uma dessas três fontes. Ou vai ser o Banco Central, ou vai ser o site do Banco do Brasil, ou vai ser, ou vai ser lá a legislação aplicável. O que é poupança? Conta de depósito remunerada pela TR, taxa referencial acrescida de juros mensais para pessoa física ou trimestrais para pessoa jurídica. Está aí lá no Banco do Brasil. Quais são as modalidades de poupança do Banco do Brasil? O Banco do Brasil tem uma variedade enorme de poupança, de produtos de poupança. São elas, ó. O BB possui as seguintes modalidades de poupança. Poupança ouro, Poupex, Poupança ouro salário, Poupança Poupex salário, Poupança ouro, Carta, Conta Investimentos, e Poupança Poupex, Conta Investimentos. Está aqui. Olha aí. Professor, o examinador pode pedir isso? Claro que pode. Está lá, produtos bancários, poupança, concurso do Banco do Brasil. E o Supremo já foi bastante claro. O Supremo falou o seguinte, que cabe ao candidato exaurir o conteúdo programático. É, é isso aí. Quais são as modalidades? Estão, estão aí. Como faço para autorizar os créditos dos meus proventos em poupança salário? Autorização para crédito dos proventos em poupança salário pode ser feita através de sua agência de relacionamento? O tal do Cabe, que é a Internet, Cabe, que é a Central de Atendimento Banco do Brasil, Internet e Terminais de Alto Atendimento, Acesso, Opção Investimentos, Aplicação, Aplicações Automáticas, Poupança, Conta e Poupança. Como é feita a identificação do dia que depositei o valor em poupança? A poupança, a conta de poupança ouro é aberta automaticamente com a primeira aplicação. O dia do depósito é identificado como o dia base. Cada vez que você efetuar um novo depósito em data diferente, é criado um novo dia base. Essas datas são referência para a remuneração mensal do investimento. Os depósitos efetuados 29, 30, 31 terão como dia base o dia primeiro. Olha aí. Fala para o tema real para vocês. Se eu fosse fazer essa prova de vocês, eu ia perguntar isso. Qual que é o dia base para a remuneração para os depósitos? Para os depósitos realizados no dia 31? Ah, desculpa, no dia 29 é o quê? Dia 31. Pergunta simples, curtinha, mas papo reto. Só acerta quem tem conhecimento e quem estudou de forma correta. É possível agendar transferências contínuas para a minha conta poupança? E você quer fazer o quê? Uma poupança programada, não é isso? Vamos lá. O senhor vai mandar para vocês? Sim. A chamada poupança programada, você define o dia do mês, o valor e quanto tempo quer, quanto tempo quer investir. E o bebê faz a transferência automática dos valores da sua conta corrente para a poupança. As contas de poupança podem ter resgate automático? Sim, você pode escolher a ordem de prioridade, considerando as demais aplicações que você possui e que também tem a opção de resgate automático. Pode ser cadastrado, ok, esse aqui é mais ou menos tão importante para nós. Existe valor mínimo para aplicar em poupança? Essa pode cair na prova. Existe valor mínimo para aplicar em poupança? Cara, o examinador pode elaborar uma pergunta top sobre esse tópico. Tópico, top, top, top. O cara vai falar o seguinte, o cara vai investir, professor, um centavo. Eu posso fazer essa aplicação de um centavo? A resposta é não. Segundo o site do Banco do Brasil, você tem que fazer depósito acima de cinco reais. Professor, mais cinco reais não é nada, mais cinco reais é um valor, cara. Em concurso é isso, concurso é papel, papel aceita qualquer coisa. Então, vamos embora, vamos ler aqui. A aplicação e o resgate podem ser feitos em qualquer valor. O saldo mínimo a ser mantido em sua conta de salário e poupança com resgate automático é de cinco reais. Olha aí. O saldo mínimo a ser mantido em sua conta poupança salário e poupança resgate é de cinco reais. Essa pergunta aqui, professor, está indignado. Você pode acessar o site do Banco do Brasil agora. O site está desatualizado, está errado. Qual é o risco da poupança? O risco de aplicar na poupança do Banco do Brasil é muito baixo, devido à credibilidade do Banco do Brasil. Além disso, a poupança é garantida pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, até a quantia de 60 mil reais por CNPJ, CPF ou CNJ e por instituição financeira ou conglomerada. Onde está o erro aqui? Não é 60, recentemente, esse valor passou e aumentou, majorado para 70 reais. É vero? É vero. 70 reais. Site do Banco do Brasil. Preste atenção. Quando são acreditados os rendimentos da poupança? Quando são acreditados, pessoas físicas, jurídicas, sem fins lucrativos, pessoas jurídicas, isentas, quando? Na data base. Data base. Se a data base é dia 1º, você vai receber o quê? Dia 1º. Pessoas jurídicas com fins lucrativos, trimestral, na data base do último mês do trimestre. Olha aí. Professor, por que que na pessoa física... Isso é importante, cara. Por que que na pessoa física e na pessoa jurídica, sem fins lucrativos, e do setor público, professor, o rendimento é mensal? O que que é mensal? Você tem que manter um mês lá. Já na pessoa jurídica, com fins lucrativos, você tem que manter o cara lá por 90 dias. No mínimo. 90 dias, no mínimo. Para você ter o rendimento dos 3 meses. É muito simples. Poupança não é para empresa. Poupança foi criada para pessoa física. Poupança não foi criada para empresa. Poupança foi criada para pessoa física. Então, essa medida do governo visa desestimular as pessoas jurídicas com fins lucrativos utilizarem dessa aplicação financeira. É. Essa. É por isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que isso pode cair na prova. Então, o rendimento da poupança, pessoas físicas, CPF, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, pessoas jurídicas de isentas e o setor público, o rendimento da poupança será mensal. Ou seja, deu 30 dias, não mexeu com o dinheiro, você recebe o rendimento. Pessoas jurídicas com fins lucrativos, 90 dias, você recebe dos 3 meses. Ok? Por que isso? Porque o governo quer desde... É incentivar a aplicação de pessoas jurídicas na poupança. Galera, vamos lá. Quais são as alíquotas de imposto de renda incidentes na poupança? Quais são as alíquotas de imposto de renda incidentes na poupança? Pessoas físicas, zero. Não pagam imposto de renda em suas aplicações. Isso torna-se atrativas. Pessoas jurídicas, rendimentos auferidos após 1º de janeiro de 2005. Então, as pessoas jurídicas que têm uma tramitação trimestral vão pagar 22,5% sobre o rendimento nominal. E o setor público não haverá cobrança de impostos também. O setor público não pode cobrar impostos devido até o princípio da imunidade constitucional, imunidade recíproca, prevista no artigo 150 da Constituição, inciso 4º, a linha B. Não, a linha A. Pronto. Matamos agora o segundo bloco. Esse estudo aqui é um estudo direcionado para vocês não errarem em questão de concurso. Então, nós estudamos primeiro lá o Banco Central, Banco do Brasil, e agora a gente vai estudar o quê? As novas regras da poupança. O rendimento da poupança, uma coisa que vocês têm que saber, cara. O rendimento da poupança está previsto na lei. Na lei. Qual que é a lei? 8.177 de 91. Nessa lei, o rendimento da poupança está previsto aqui, no artigo 12 da lei. E esse artigo 12 da lei foi alterado recentemente pela medida provisória 567. Isso que cai em concurso. Isso que cai em concurso. Por quê? Porque isso aqui foi alterado e aumentou muito. Então, vamos lá. Poupança. As regras da poupança estão aqui. Vamos ler agora o artigo 12 para a gente finalizar essa aula. Lembrando vocês que vocês têm que ir lá assistir Complemento de Conhecimentos Bancários e assistir a notícia lá, as novas regras da caderneta de poupança, que o professor fez essa aula lá em maio, quando foi alterou essas regras aí da poupança. Muito importante essa aula. Nesse sentido, naquela aula, o professor gravou, gravei uma aula, explicando as novas regras. E lá o Guido Mantega fez uma palestra anunciando as novas regras da poupança, explicando em detalhes. Então, vão lá no YouTube, no YouTube, caderneta de poupança tem novas regras de rendimento. Tarefa para vocês, assistam esse vídeo. Ou vocês selecionam esse link, vão lá no seu navegador de internet e mandam isso aí, que você vai ver o nosso saudoso ministro da Fazenda, Guido Mantega, explicando essas regras. Vamos lá. Medida provisória. Essa medida provisória já foi convertida em lei. Artigo 12. Como é que ficou? Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados. Isso cai. Como remuneração básica por taxa correspondente à acumulação das TRD, TR diárias, no período transcorrido entre o último dia de crédito de rendimento, inclusive o dia do crédito de rendimento, inclusive, ou seja, data base, data base. A remuneração adicional por juros. D, aí que mudou. Remuneração adicional de juros. D, que os juros agora passam a ser o quê? Acrescido de um percentual lá da TR, da taxa Selic, perdão. Cinco décimos por cento ao mês, quando a meta da taxa Selic, ou ano definida pelo Banco Central, for superior a oito inteiros e cinco décimos, oito e meio por cento. Cinco décimos por cento. Cinco décimos por cento ao mês. Tá. B, olha o B. Essa regra do B que está valendo. Então você tem a taxa referência da economia, que é a taxa Selic. O rendimento da poupança vai ser o quê? 70 por cento, zero vírgula sete, vai ser por cento, mais a taxa TR. 70 por cento da taxa Selic é o ano definida pelo Banco Central, mensalizada vigente na dada do início e fim do rendimento nos demais casos. A remuneração será calculada, veloz, sabe, tal, tal, ok. Vamos pegar o B aqui. O A, cinco décimos por cento ao mês, enquanto a meta da taxa Selic, ou ano definida pelo Banco Central, for superior a oito e meio por cento. Cinco décimos, ou seja, olha só. Aqui o seguinte, são duas regras. A primeira regra, a primeira regra é quando a taxa Selic está oito e meio por cento, aqui, olha, quando está oito e meio por cento, ele vai ser acrescido o quê, olha, vai ser o cinco décimos, cinco décimos por cento ao mês, né, meio por cento, meio por cento ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, está aí. Quando for, e quando for abaixo, ela vai ser setenta por cento. Professor, manda um papo reto para mim. Vou mandar um papo reto para você. A questão da prova vai ser Ctrl-C e Ctrl-V desse dispositivo. Isso aí. Valeu, galera? Lembrando para vocês, ó, aqui fala todo sobre o rendimento. Mensalmente a data de aniversário da conta, né? Então, vou mandar um papo reto para vocês. Então, é o seguinte, galera, essa aula aqui foi uma aula super completa, mas ainda, para vocês ficarem bem competitivos, principalmente nas novas regras, você tem que fazer duas coisas. Assistir o vídeo do Guido Mântega, ou você ir lá assistir minhas regras, uma aula minha sobre as novas regras da poupança, que inclusive o professor copiou lá o vídeo do Guido Mântega e mandou para a aula. Pronto, você pode estar tranquilo que você não erra a questão de concurso público sobre poupança. Valeu, galera? Ótimo! Vamos fazer um encerramento dessa super aula para vocês com o Vitor Belfort. Cara, eu sou fã desse cara aqui, meu. Ele participou de um reality show, o globo teve pouca audiência. Eu não gosto de assistir, mas meu filho gosta de ver esses negócios aí. Eu acabei assistindo alguns capítulos com ele e eu achei muito interessante a forma que esse cara pensa. Olha só. Jesus te fez um lutador. Te ensina a guerrear e te mostra o caminho. Mas tomem cuidado para não achar que pela força do seu braço ou pelo seu conhecimento, as vitórias vêm. As vitórias vêm quando você aprende a valorizar a família, amigos e a depender de Deus. Pois só assim você tem bagagem que precisa para vencer o confronto final. Victor, Vitor Belfort. Parabéns, hein, cara? Bela mensagem de encerramento. Valeu, galera? Vamos lá, continua esse super curso com a gente. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.